Mais uma vez a Sony engana o seu público, depois da promessa do 8K no Playstation 5 base, agora eles estão prometendo de fato 4K, 60fps no Playstation 5 Pro. Uma coisa que era para ter feito no Playstation 5, que de certa forma não foi muito bem realizada assim. Alguns jogos eram em 4K 30, sim, eram em 4K 30, mas nem todos os jogos chegavam a 4K, ou se chegava, dificilmente rodava a 30fps ali. O Playstation 5, por outra vez, ele era obrigado a rodar os jogos em 4K nativo, nativo, e ainda assim te entregar uma performance de jogo. Só que isso não foi feito muito bem ali da estratégia da Sony, porque o jogo muitas das vezes variava de resolução. Não só no Playstation 5, no Xbox também, no Series X, a mesma coisa acontecia, e eles variavam muito de resolução para te entregar os 60 quadros, ou os 30 quadros. E isso é totalmente instável num console, que é muito caro. Era para ter uma alta performance e no final não te entrega aquilo que te prometeu. A Sony fez um upgrade, não um upgrade, fez um overclock. Sejamos sinceros aqui, fez um overclock, aumentou o poderio ali do seu console. Não posso afirmar aqui para vocês se eles trocaram peças, se é um processador novo, se é um chip gráfico novo, se eles melhoraram a memória RAM, que também ajuda, né? Eu sei que eles colocaram um SSD de 2TB. Era o que o pessoal muito reclamava. Ah, o armazenamento é muito curto. Então, colocaram ali SSD de 2TB. Fora outras coisas também, que a galera da Playstation ficou muito chateada. Que retiraram ali o leitor de disco. Aquele que tem um disco ali do Playstation 5, não vai conseguir rodar o seu disco no Playstation 5. Nós sabemos bem que esses jogos físicos, eles muitas das vezes não ficam na sua conta, entendeu? Então, se você tem um jogo físico, não sei o que você vai fazer para poder jogar. Pelo menos, no Xbox não funciona assim. Não tem como eu pegar ali a chave ou o jogo que eu comprei de segunda mão e tentar inserir ele no Xbox. Eu preciso de um leitor, um jogo com um leitor. E ainda assim, ele não fica na minha conta, literalmente. É um jogo físico. Então, eu tenho que comprar o jogo na minha conta para poder jogar ele. É uma coisa que vai acontecer no Playstation 5 Pro. Se você tem uma mídia física e quer jogar essa mídia física no Playstation 5 Pro, sem disco, você vai ter que comprar o jogo de novo. Aquele suporte onde deixa o Playstation 5 vertical é a parte também. Olha só o que a Sony está fazendo. Tudo o que era de necessidade do console, você tem que comprar a parte. O leitor de disco e o suporte. Daqui a pouco, eles vão vender só o console. Você vai ter que comprar o fio, o fio de energia, o cabo de força. Você vai ter que comprar o HDMI. Você vai ter que comprar um controle separadamente. Cara, vai vir só o console, cara. Isso se você não comprar um console e tem que montar. Será que a Sony enganou mais uma vez o seu público? Será que realmente, de fato, esse jogo vai te entregar o tão temido 8K? Quem tem uma TV 8K? Já começa aí. Ah, mas a resolução do jogo é 8K. Mas para você ver essa resolução em 8K, você tem que ter uma TV 8K. Você tem que ter uma TV 120 FPS para você ver os 120 FPS. Senão, você não vai ver. Não adianta. Por mais que pareça ser ali 120 FPS, a limitação do seu monitor, da sua TV, que é 60 Hz, não vai te entregar ali os 120. Você vai ser travado ali nos 60. Os jogos foram renderizados para o PlayStation 5 Pro, cara. Nem todos, alguns, para você poder rejogar. Para você comprar de novo o mesmo jogo que você já tem. Ou seja, você vai comprar ali um The Last of Us do Part 2 ou 1 pela quarta ou quinta vez. Entendeu? Você vai comprar o Guard of War pela segunda ou terceira vez. Isso vai ficando massivo, cara. Isso vai ficando complicado e tal. Porque agora parece que vai vir retrocompatibilidade com o PlayStation 4 ou o PlayStation 4. Certo, às vezes você tem uma conta do PlayStation 3 lá e você tem alguns jogos. Mas não vai valer de nada. Algumas empresas, alguns sites estão dizendo que o PlayStation 5 Pro se equipara a RTX 4070. Que tem lá os seus 30 flops, tem os 40 ou 50 unidades computacionais. É o que o PlayStation 5 promete, o PlayStation 5 Pro promete. E um outro adendo aqui é que o PlayStation 5 base virou série S. É, o PlayStation 5 base virou série S. Por quê? Os desenvolvedores vão ter que fazer dois jogos para duas arquiteturas diferentes. Porque já que o PlayStation 5 teve um upgrade, teve ali um overclock, alguma coisa assim do tipo. Os desenvolvedores teriam que fazer um jogo para o PlayStation 5 e outro para o PlayStation 5 Pro. Eu vejo muitos podcasts aí dos caras sonistas mesmo aí. E os caras falando que se sentem enganados. E os caras falando que o PlayStation 5 é inútil. Os caras falando que o PlayStation 5 Pro é uma ofensa, cara, aos consumidores de PlayStation. Você que tem o PlayStation 5 vai comprar o PlayStation 5 Pro pra quê? Em troco de quê? Entendeu? Pra ver o mesmo jogo, só que com uma tecnologia diferente que eles poderiam introduzir essa tecnologia via software no seu PlayStation 5. Então eles criaram a tecnologia em software pra rodar só no PlayStation 5 Pro. Cara, isso... Meu irmão, se isso não é se sentir enganado, eu não sei o que é. A contraponto, o Xbox série S já faz isso. Sem custar nada. A mesma tecnologia que tem no série X, tem no série S. O hardware é diferente, mas a mesma tecnologia de software tem nos dois consoles. Então é uma coisa que a Sony pecou muito. É não manter a mesma tecnologia nos dois consoles. Dando a entender que o PlayStation 5 base acabou se tornando ali o série S dessa geração aí do PlayStation 5. E aí, o que a galera vai falar? O PlayStation 5 agora vai atrasar a geração? Coloque aí nos comentários. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso aí. Fique com Deus. Até a próxima. Estamos juntos. Falou, valeu e é nóis.